Opa, vocês estão aí? Hey, meu nome é Jeff Yola e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, dessa vez trago para vocês aqui um vídeo mostrando a Roxas aí no modo prática aqui para vocês entenderem como vai funcionar as habilidades dela. Essa reunião vai chegar sexta-feira ao Arena Ovelo aqui no nosso servidor, beleza? E hoje eu vim mostrar aí habilidade por habilidade, mostrando como funciona para você decidir se vale ou não a pena estar adquirindo essa heroína. Antes de tudo, não esquece, avalia o vídeo, desce o dedo no like, compartilha com seus amigos e inscreva-se no canal para receber futuros vídeos. E também é muito importante que você siga a página lá no Instagram, não minha, mas do Arena Ovelo Brasil, que é arroba Arena Ovelo BR. Lá você encontrará notícias do Arena Ovelo fresquinhas, meu parceiro. Então fica ligado, segue lá no Instagram, arroba Arena Ovelo BR, beleza? Então vamos lá mostrar as habilidades da Roxas, começando pela sua passiva. A passiva dela é bem simples. A cada 50 pontos de vida máxima, você vai conseguir ali um ponto de poder de habilidade. É uma heroína tanque, então sua build também será tanque, beleza? Quanto mais vida máxima, mais poder de habilidade ela terá. E todas as suas habilidades causam dano de poder de habilidade. Além disso, a cada 3 ataques básicos ela vai recuperar 7% da sua mana. Isso vai ajudar muito, pois ela gasta muita mana com a sua primeira skill que eu vou falar agora, beleza? Além disso, a sua passiva também deixa uma marca de fogo, é importante falar disso aí. Agora, finalmente, a sua primeira habilidade. A primeira habilidade, ela vai deixar marcas de fogo no solo por onde ela passa, causando dano durante 2 segundos e meio ali aos adversários, beleza? Essa habilidade consome muita mana. Então fica ligado, ela não tem tempo pra acabar, você pode usar infinitamente. Porém, se você não tiver mana, vai dar errado. A menos que você tenha aí o blue pra te ajudar. Aí dá pra você ficar utilizando bastante essa skill. O interessante é utilizá-la em TF ou num 1 contra 1, já que sua passiva vai restaurar aí 7% de mana a cada ataque básico. Agora vamos falar aí da sua segunda habilidade. A segunda habilidade vai conceder um escudo. Além desse escudo, vai ter uma velocidade de movimento de 20% a mais durante 3 segundos. Esse escudo vai ser de 150, vai absorver 150 de dano e terá ali também 6% da sua vida máxima como esse escudo. Além disso, se o adversário tocar nesse escudo, ele vai sofrer um slow, tá vendo? Ele vai sofrer um slow, uma redução na velocidade de movimento, tá bom? Essa habilidade vai ajudar muito ela a sobreviver e tancar pra sua equipe. Já que eu ia ir na tanque, vai ajudá-la muito ali a tancar todo o dano aí. Agora vamos falar da sua ultimate. Olha só essa ultimate que sensacional. A Rooks vai marcar o adversário, segurar e arrastar pra onde ela quiser. Isso é impressionante. Eu vou colocar aqui a habilidade de modo que eu posso usar limitado pra mostrar pra vocês, ó. Ela vai deixar o adversário atordoado e pode puxá-lo à vontade, beleza? Ó, puxar novamente. Opa, errei. Puxar novamente. Vem aqui, homem. Ó, olha uma coisa interessante. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem aqui, vem aqui. Ele tá correndo muito, bicho. Ligeiro. Ô, menino, é ligeiro. Pronto. Vamos puxar ele aqui. Puxa. Mais uma vez. Ó, ele pode atravessar obstáculos. Quando você tá puxando o alvo, ele vai atravessar essas paredes aqui facilmente. Ele não pode sofrer efeito de grupo nenhum. Ele fica imune. Então você pode controlar o alvo e levar ele pra onde você quiser. Então, recapitulando. Sua primeira habilidade vai causar dano em área ali. Porém vai consumir muita mana. Então é interessante você usar com cuidado. Sua passiva, a cada 50 pontos de vida máxima, você vai recuperar um ponto. Vai ganhar um ponto de poder da habilidade. E a cada 3 ataques básicos, você vai tá aí. Opa, calma aí. Recuperando 7% da sua mana. Lembrando que a segunda habilidade aí vai dar esse escudo. Que ao adversário tocar, ele vai sofrer slow. Você vai ganhar, enquanto tiver com o escudo, 20% de velocidade de movimento. Lembrem de desativar a primeira skill pra não ficar sem mana. Vai ter muita gente aí com a habilidade ativa. Sem necessidade, desperdiçando toda a mana. E sua ultimate, ela vai marcar um alvo, segurar, ó lá. E arrastar pra onde ela quiser e ele ficará atordoado. É um excelente controle. Isso vai dar muita dor de cabeça e demora um bom tempo aí pra terminar essa skill, hein. Olha lá, puxar mais um. Errou! 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 Agora errou, não. Eliminado. Ele foi eliminado ali com o fogo. Minha opinião sobre essa heroína, eu acho que ela vem pra se tornar meta. Ela é uma heroína com uma boa mobilidade, com skills interessantes. E pode se encaixar facilmente aí no meta atual, que é o meta sem a DC lane. Uma das equipes tem aí um suporte home. Geralmente tem uma DC na jungle também. Eu acho que ela vai ter muita utilidade pra equipe. Por ser aí uma heroína mais tank. Que tem um bom dano e um bom controle de grupo. Onde ela pode aí tá causando slow nos adversários. E um stun e escolher um desses alvos pra sair puxando pra onde ela quiser. Se ela tiver em uma lane, será bem interessante. Porque ela pode puxar o alvo pra debaixo da torre em um vacilo dele. Então ela pode simplesmente, se ela tiver aqui na rota inferior, por exemplo. Ela tá aqui solo, o adversário tá se aproximando. Ela pode usar o segundo skill pra se aproximar rápido, puxar ele e trazer. Ou ela pode marcar ele e depois usar esse segundo skill pra se movimentar rápido e trazer ele pra debaixo da torre. E aí ele tá lascado. O interessante é que quando você marcar o alvo e for puxá-lo, você já tiver a primeira skill. E a segunda pra ter velocidade de movimento e deixar um monte de fogo no chão. Ele vai sofrendo dano pra debaixo da torre e será eliminado facilmente. É assim que funciona essa heroína. Eu simplesmente adorei. Sem dúvida alguma, vou comprar essa heroína no lançamento. Não vejo a hora aí de tá testando, ver como ela vai funcionar. E eu tenho certeza que dá pra ganhar muita partida, carregar muito jogo com essa heroína. Não vejo a hora dela chegar ao Arena of Velo. Lembrando que sexta-feira ela chega já com sua skin. Ela vai tá custando 20 mil ouros pra quem quiser aí tá adquirindo. Então é isso, galera. Obrigado demais a quem assistiu esse vídeo por aqui. Foi um vídeo rápido, trarei gameplay ranqueada com essa heroína em breve aqui pra vocês. Então inscreva-se no canal, deixa o joinha, compartilha o vídeo com os amigos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!